Olá, bom dia, tudo bem? Estou aqui na fazenda Águas Belas e estou partindo para a segunda parte e vou fazer algum registro panorâmico aqui da área e vou me encontrar daqui a pouco com o meu amigo Bacelar para a gente continuar aquela prosa de ontem. Galera, eu já botei o vídeo no ar, a primeira parte dessa prosa e vou agora para a segunda parte, entendeu? Ele vai contar mais uns casos aí quando ele veio aqui para o Marcio Nilho, ele veio lá de Seabra, beleza? E aqui tem um negócio interessante, aqui tem um corredor com a garoba que parece o Bombuzol de Salvador, aquela entrada do aeroporto de Salvador. Vou dar uma virada aqui para vocês verem, uma olhada aí. Eu estou um pouco mais, eu estou um pouco longe, eu vou chegar mais próximo, ok? Está ali, opa, está cheio de pedra. Eu pedi a vocês aí que eu peguei um resfriado aí, de vez em quando está dando uma coceira na garganta, mas é isso aí mesmo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí o corredor, tá vendo? E aí vai lá até a beira do rio. Vamos embora. Vamos chamar o nosso amigo ali, Bacelar, que está saindo ali. Bacelar, chega aqui. Vamos dar as continuidade, aquela prosa aí que a gente tinha continuado ontem. O homem está chegando aí. Estou falando aqui, Bacelar, desse detalhe aqui, desse corredor aqui que parece o Bombuzol lá em Salvador, né? Quando você entra. Não, a ideia, bom dia a você, bom dia a todos. Bom dia. A nossa ideia aqui no semiárido é fazer uma réplica daquela entrada linda, que é aquele bambuzal do aeroporto de Salvador. Isso. Mas aqui nós estamos no semiárido, nós tentamos fazer com algaroba. Não é aquele bambuzal exótico, bonito, e tal, mas é uma imitação que você vai ver aqui, a gente adentrando aqui, a parte daqui da sede da fazenda, do, do, a casa do vaqueiro lá embaixo do curral. A gente vai mostrar, vai ver lá. Vou dar uma panorâmica aqui para ver se a galera dá para ver, se dá para ver aqui, ó galera. Se você olhar lá no fundo, tá vendo? É um corredor que dá, parece, longemente, como é que se disse? O corredor de? Do, 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 aqui de Algaroba. Algaroba, o que é uma imitação daquele bambuzal lá do aeroporto de Salvador. Isso. Não é, não é aquela, exótica, aquela beleza do, do bambuzal de Salvador, mas também dá uma, uma, uma similaridade com aquela, com aquilo que tem lá. Só que aqui nós temos com Algaroba. Você vai ver que a gente aqui não tem, não mantém, aquele perfil de uma entrelaçando com a outra e descendo. Tem muito tempo, Marcelo, essa Algaroba aí? Hein? Tem muito tempo? Essa Algaroba tem tempo, Algaroba aqui de mais de, de vinte anos. E Algaroba aqui, a beleza que é, você vê, a vagem, que é a alimentação de bovino aqui no porco. Ah, e depois a gente vai conversar daquela segunda prosa? Pronto. Aí a gente, aí a gente vai sentar lá para conversar, para falar quando você mudou para aqui. Aqui a gente vai dar só um panorama aqui na fazenda. Não, pronto, pronto, pronto. Aqui, ali, mas, o, aqui, a estrutura, ela tentando fazer uma, uma aparência, uma tentativa de, de ter aquela mesmo modelo do aeroporto de Salvador. Se você der um panorama, você vai ver. É, eu vou dar uma virada aqui para a galera, ter uma noção. Aí, agora aqui tá dando para ver legal. Ó. Isso aí. Aqui, a parte da que a gente passou, ali tá, cancela. Beleza? Vamos embora. Vamos descendo aí para a gente conhecer aí. Aqui, como você vê, o rio Paraguaçu tá logo aí embaixo e é um excelente, o solo, um solo excelente para o desenvolvimento da algaroba. Ah, entendi. Aqui nós temos uma produção muito grande de vagem de algaroba e ela espontaneamente se desenvolve nesse tipo de solo. De solo, né? Nas margens do rio Paraguaçu. O rio Paraguaçu tá aqui a uns 500 ou 600 metros e aí embaixo todo é uma várzea, literalmente tomada por algaroba. Então, a nossa algaroba é uma planta mesmo que veio dar suporte forrageiro ao nordeste. A beleza que é as algarobas aqui do semiárido. E isso é plantado em tudo que é canto, né? É. No semiárido é plantado essa garoba, né? Não, veio lá. Ela começou lá em Pernambuco. A curva começou por lá e desenvolveu. Desenvolveu, desenvolveu. É verdade. Ela é de Pernambuco. Em qualquer lugar que você vai, tem... Ela apareceu na África. Serve muito aqui. Se você observar, serve muito como você fazer cerca. Essa é a madeira algaroba, é? É, algaroba que vai para a cerca. Vamos fazendo todo o trabalho para... Então, galera, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou virar a câmara para mostrar para vocês aqui alguma história. Retornar rapidinho. Aqui. Essas são as histórias de algaroba. Aqui já está pronto para fazer cerca, aí, Marcelo? Não, aqui vai cerca. Ele faz um trabalho de melhoramento para fazer a cerca, dar uma organização nessas estacas e morões de algaroba. E, como é uma planta exótica, não tem nenhum problema de você fazer o desmatamento. Olha a exuberância daquela árvore de algaroba ali, junto ao curral. Então, essa aí você pode, tranquilamente, usar algaroba para fazer o seu suporte forrageiro. Você fazer suas cercas e ter um... Sem estar preocupado na questão ambiental. Porque é uma planta exótica, você não precisa de ter aqueles cuidados especiais quando são árvores nativas. Resumindo, não vai ter dor de cabeça com o Ibama. Não tem dor de cabeça com o Ibama. Aquela ali, aquela história ali... Ali também tem algarobas ali, já na parte... Essa parte aqui... Aqui é a casa, a casa do vaqueiro, é aqui embaixo. Aquilo é o curral, aqui a parte do curral e logo após isso aqui está o rio Paraguaçu. Mas isso aqui é... Essa região, Roberto, é uma benção a gente ter a qualidade de solo. Solo é muito bom, né? A qualidade de clima também para esse tipo de vegetação que aqui se impõe, que aqui aparece. É... Olha isso aqui, toda fechada, olha. Olha que maravilha. Exatamente. E o rio Paraguaçu está logo ali. Se você for... É... Eu fiz o vídeo há alguns meses que ele estava cheio até. Ele estava até aqui. Estava aqui agora já... Apesar de ter a barragem de bandeira de melo, que poderia dar... Segurar mais a água para dar uma possibilidade de não ter as enchentes nas vases. O que é que a gente observa? Que tem época que a precipitação pro veumérico é tão grande que nem a barragem de bandeira de melo... Retém a quantidade de água que vem lá do Alto Paraguaçu. Entendi. Nós aqui estamos no Médio Paraguaçu. Mas a barragem de bandeira de melo, que é lá em Itaitê, não segura a quantidade de água. Então, ela... As nossas vases continuam inundadas. E que é também uma riqueza para vir à água. A vegetação nativa se apresenta. E é uma exuberância de verde, exuberância de peixe, exuberância de ave. É uma dádiva divina também essa estrutura de enchente das vases do rio Paraguaçu. Entendo. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente já deu uma volta por aqui. A gente vai subir. Vamos sentar lá naquele ritmo de São João. E vai ter fogueira aqui? Vai ter fogueira aqui. Tem muitas dessas algarobas. A gente vai preparar a fogueira do São João hoje à noite. Vamos trazer o jipe. Vamos pegar aqui essa fogueira de algarobas. de algarobas e vamos fazer a nossa fogueira tradicional fogueira de São João. Eu vou gravar, galera. A fogueira aí de São João à noite e vou botar lá para vocês verem. E é isso aí. A gente vai subindo e vai curtindo aí a paisagem. E... E até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.